Sobre o projeto que eu trabalhei no semestre passado, na verdade ele ainda não foi para o ar completamente. Ele está em uma VM, eu vou passar o endereço para vocês, vocês podem acessá-lo na nossa máquina virtual de desenvolvimento. Então o nome da palestra é Experiência de Uso do Usuário em Projetos Plony. É um pouco uma continuação de uma palestra que eu fiz ano passado no Plony Simpósio de Santa América, e foi aqui em Brasília, no Interlegis. E eu quero falar sobre o site que eu fiz, que eu participei da feitura, foi o site do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Que é um produto da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que por sua vez é um ministério ligado à Presidência da República. Então, me apresentando aqui, meu perfil, eu trabalho com Plony desde 2007, mas eu venho mais da área de comunicação. Então, eu diria que, assim, meu principal foco de trabalho atualmente é a arquitetura de informação, é pensar como o site pode ser organizado para ficar mais interessante a experiência do usuário. Além disso, também eu desenvolvo com Plony, mais a parte de front-end, mas eu tenho também experiência com build-out, criação de tipos, essas coisas mais de back-end, mas eu tento focar na parte de front-end, de temas, criação de views. Além disso, também, eu gosto da parte de curadoria de conteúdo, como eu coloquei aqui, que envolve o web-writing, você tornar o texto agradável para a web. Também já considero que eu tenho um pouco de experiência na questão de gestão de projetos, coordenando o trabalho de designer e pessoas de back-end, às vezes, em torno do Plony. E gosto um pouco de design gráfico, mas não me considero um grande designer, por isso sempre eu faço parcerias nessa etapa do projeto. Um pequeno histórico aqui, a legibilidade não está das melhores, mas me formei em publicidade pela USP em 2006, em 2007 eu fiz meu primeiro site Plony, Plony 2.5, em 2008 fiz alguns sites para o Interleges, em Plony 3, foi o primeiro site Plony 3 deles, com build-out e tudo, isso seguindo o livro do Martins Pelli, praticamente uma receita de bolo. Em 2009, junto com a Simples, participei do projeto do Brasil Gov.br, da primeira versão Plony dele. Em 2010, eu passei o ano fazendo bastante trabalho com a Simples. Em 2011, que está o Thiago aqui, várias pessoas, que é uma das melhores empresas de Plony do Brasil, se não é a melhor. Em 2011, fiz o projeto, trabalhei no projeto, fui convidado para trabalhar no projeto da agência Alagoas de Notícias, foi bem legal. Eu trabalhei mais no começo e no final do projeto, dando consultoria e treinamento para a equipe deles, a equipe lá de Aracaju, fazer o site. Eles foram contratados para fazer o site, mas não sabiam nada de Plony, uma coisa, às vezes, comum, às vezes acontece. E aí, eles viram que eu dei uma palestra lá no Ordi Plony do Aracaju, me ligaram. Então, eu falei, não vai dar para eu assumir o projeto, mas eu posso dar um treinamento para a equipe. E, ano passado, eu participei do projeto do Portal Interleges, já mais nesse papel aí de arquiteto de informação e design. E, em 2013, fiz o site do Observatório Brasil de Igualdade de Gênero. Ops, mais alguma coisa? Não. Então, por que estamos aqui hoje? Para apresentar esse trabalho, então, as metodologias de user experience, de arquitetura de informação, e para mostrar soluções também que a gente chegou depois de aplicar essas metodologias. então, eu coloquei oito itens aí que essa apresentação está resumindo o trabalho no semestre, então, às vezes, vai ficar umas lacunas. Vai estar online, eu acabei de twittar a URL. E depois, vocês podem conversar comigo sobre essas etapas todas. Mas eu coloquei oito etapas, que seria desde a descoberta, a fase de descoberta do projeto, que você começa a ter as reuniões com os stakeholders, com o pessoal da secretaria mesmo, e com os parceiros deles fortes. pessoas interessadas nos resultados do portal. A parte de pesquisa com o usuário, levantamento de necessidades. O planejamento de comunicação, que é onde você define as estratégias, o posicionamento do site. E a arquitetura de informação, que é como você vai alcançar essas estratégias. O desenho das interfaces, a adoção de ferramentas, plugins, duplone. O ciclo de desenvolvimento, os desenvolvimentos customizados, para alcançar as interfaces desenhadas. E, por fim, a otimização para ambientes de produção. E a instalação, o deploy mesmo. Então, a agenda hoje é isso. É mostrar as metodologias de pesquisa, arquitetura e desenho de interfaces. e apresentar as decisões do projeto. Os objetivos do projeto, as estratégias adotadas, a arquitetura técnica, como é que a gente vai fazer, se vai usar pastas, se vai usar coleções, que tipos de conteúdos vão ser utilizados. E, por fim, uma avaliação e as lições aprendidas. Se dá tempo, a gente conversa sobre isso também. Os erros e os acertos. Então, sobre o projeto. O que é o observatório? Os objetivos deles são esses aqui. Então, contribuir para a promoção da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres no Brasil. Fortalecer e estimular a participação social. Subsidiar a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. E dar visibilidade às políticas públicas e ações que o Estado brasileiro realiza no âmbito nacional e também para que as pessoas de fora vejam o que o Brasil tem feito. Então, o objetivo desse projeto os objetivos seriam realinhar os conteúdos existentes com os atuais direcionamentos do observatório. Disponibilizar indicadores e dados com diferentes possibilidades de visualização e manipulação. Isso tudo foi o que eu recebi. Na hora que eu cheguei. Facilitar o acesso à informação pelo usuário e a inserção de conteúdos ricos pelos editores. Atualizar as estratégias de apresentação, divulgação e interação com os conteúdos. E estabelecer padrões de projeto visando a integração dos conteúdos e funcionalidades do site com plataformas de participação social e consultas públicas. Então, criar essa ponte do site com outros sites, com outras plataformas. As pessoas envolvidas. Eu, no papel de arquiteto de formação e desenvolvimento front-end. a Paula K., que é a designer responsável pela parte de linguagem visual do site e pela parte visual dessa apresentação também. A parceira minha trabalhou também comigo no projeto do Interleges. O desenvolvimento do back-end. O Aldo Richieiro e o Gustavo Lepre. A produção de conteúdo, que é a equipe técnica do observatório. eu não produzi nada, eu apenas orientei assim. Então, o Felipe Hagen, a Mariana Mazini e a Renata Preturlan. Mais pessoas. O Ricardo Brito, da Presidência da República, que hoje está doente até, mas está responsável para colocar o site no ar mesmo. O Alexandre, novatina da própria SPM, que sempre fez a ponte da gente, dos consultores contratados. com o pessoal do DTEC, que é o pessoal que hospeda o site, o Departamento de Tecnologia da Presidência da República. E equipes parceiras que a gente conheceu no começo do projeto. O pessoal da SNJ, Secretaria Nacional da Juventude, que estava fazendo, acabou de lançar, uns dois meses atrás, o participatório, que é um outro observatório, bem parecido, bem parecido não, mas equivalente ao nosso, mas com uma pegada mais de rede social mesmo. encabeçado pelo... Putz, deu branco agora. Enfim, já lembro. O pessoal da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. Ah, o Ricardo Pop, perdão, Pop. O pessoal da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, também foi bem legal as reuniões que a gente teve com eles, o Augusto Herman, e o Nitae, o pessoal da Vice Pública, do Ministério do Planejamento também, que é um pessoal que trabalha com a parte de visualização de dados para governo. E o pessoal da European Environmental Agency, que participou, que ajudou a gente bastante também, uma agência meio ambiente da União Europeia, que eles fizeram uns produtos muito legais para a Plony. E eles participaram ajudando a gente em lixa de discussão, fazendo releases de produtos, corrigindo bugs que a gente encontrava no caminho. Tá, e as entregas. Então, foi uma contratação por produto. Então, eram oito produtos. Desde o plano de trabalho, passando pela arquitetura de informação, wireframes, bem, esses aí que vocês estão vendo. Então, o site antes era mais ou menos assim. Era um plano bem básico. Foi feito bem nas pressas. Esse site demorou, se não me engano, foi um mês para ficar pronto. Foi um plano bem básico mesmo. E o site como ficou depois? Tá pequenininho ali, mas depois vai ter um zoom. A gente vai comentar melhor. E alguns números aqui. Fiquei devendo um aqui, na correria acabei não fazendo. Mas as validações de acessibilidade e performance. Antes e depois. Então, antes a acessibilidade não estava muito boa. Estava com nota 6,3. No Access Monitor. E a performance eu não peguei, mas com o iSlow, ele dá um número também. E atualmente a gente conseguiu colocar o site com 9,7. E a performance também está legal. A gente fez uma otimização boa dos Javascripts e do CSS e ficou com 78. Como? O primeiro site ficou pronto em um mês. Esse site ficou pronto em... de fevereiro a junho. Cinco meses, né? Contando pesquisa, todas aquelas fases lá. As fases que a gente vai detalhar melhor daqui a pouco. E o endereço é esse. Vai estar lá... Esse é um atalhozinho que vai jogar na nossa máquina virtual lá. Pode falar. Não, eu não tenho custo total. O pessoal da própria Secretaria de Políticas para Mulheres, eu acho que seria... Eu gostaria de saber também. Então, as etapas do projeto é planejamento... Desculpa, levantamento, planejamento, desenvolvimento e deploy. Vamos lá. Então, como eu falei, a nossa agenda, né? Pesquisa com usuários. Vamos comentar um pouco como foi essa parte de pesquisa com usuários. Então, a gente começou com as entrevistas com stakeholders, com o pessoal da Secretaria e parceiros. Eram entrevistas abertas, basicamente, e pautadas por documentos e demandas que eles já tinham, previamente. Depois, em seguida, foi criado, foi montado um grupo opinativo, uma sugestão da própria Secretaria, para que a gente pudesse dar alguns passos de design participativo no projeto. Foi bem legal. Então, foi montado um grupo de 20 pessoas, mais ou menos, de pessoas que já trabalharam na SPM, pessoas do movimento feminista, pesquisadores. em seguida, foi feita depois de levantadas as demandas e propostas, algumas soluções. Foi feita uma priorização dessas, das nossas propostas, das soluções que eu propus. Então, a gente fez um card sorting para fazer essa priorização. depois, a gente fez o protótipo, o wireframe, o protótipo interativo, colocou para o pessoal avaliar também, foi bem legal. E, logo em seguida, a gente fez a avaliação da identidade visual também, que também trouxe umas coisas bem inesperadas. Então, um questionáriozinho, posso passar também depois. Basicamente, tentando ver que informações aquela pessoa buscava no site, com que frequência acessava, se ela lembrava de algum problema que ela já tinha tido, qual seria o principal conteúdo, na opinião dela, que o site tinha que ter, e o que deveria estar em destaque. Se a pessoa gostaria de ter mais interação com outros públicos do observatório. e uma parte meio de marca, de percepção de marca, que seria o que é que o observatório representa para você. Se você precisasse escolher três palavras-chave, quais seriam? Então, a parte de priorização de conteúdos e funcionalidades. A gente usou uma ferramenta livre, livre não, grátis, chamada Websort, websort.net. Começamos com uma pequena introdução, explicando as instruções para como usá-la. Em seguida, o cara cai nessa tela aqui, que tinha cinco caixinhas, dizendo, as instruções falavam, avalia a prioridade das funcionalidades e conteúdos que a gente está propondo. Eram 35 conteúdos e funcionalidades. E a gente colocou entre, fundamental, o site não pode ser lançado sem isso. Muito importante. Importante, mas pode estar em um segundo momento. Pouco importante, não vejo importância. É legal falar que dessas 20, 25 pessoas que tinha no grupo opinativo, geralmente, uma média de 50% respondia as coisas. Isso enviado por e-mail, né? A avaliação do protótipo. Era um grupo de 20 a 25 pessoas, de pessoas sugeridas pela própria SPM, pessoas selecionadas devido à participação delas no histórico do Observatório e da SPM. A SPM, junto com a Secretaria Nacional de Juventude e a de Igualdade Racial, são as três secretarias mais novas da presidência. A SPM acabou de completar 10 anos. Então, tem uma história bem curta. Então, algumas pessoas que estavam lá desde o começo, que fundaram o Observatório, foram convidadas para dar pitaco no site nas escolhas que estavam sendo tomadas. Para que não ficasse uma questão de aprovação só minha com a equipe atual do Observatório. E a quantidade de acessos que já estavam no site anterior, você tem uma medida como é que você usou isso? Quando eu cheguei, não tinha Google Analytics. A primeira coisa que eu fiz no projeto, acho que uma das primeiras foi instalar o Google Analytics. Tinha aquela AWStats, que tem umas estatísticas bem brutas. A gente fez análise disso também para ver quais eram as partes mais acessadas. E eu não coloquei nenhuma imagem aqui, mas depois eu posso mostrar o que a gente levantou daí. A gente fez primeiro a análise, a seleção de alguns índices. E depois a gente fez, tirou inferências e deduções a partir daí do que a gente poderia mexer. Então, uma vez que a gente tinha o protótipo pronto, eu vou mostrar ele melhor daqui a pouco. A gente aplicou uma pesquisa no próprio site usando essa ferramenta, acho que é WebEngage, é grátis também. WebEngage. na hora que você abre qualquer página, ela sobe um pop-upzinho assim, um slider. E aí eu fiz cinco itens, coisas como em uma escala de 1 a 5, onde 1 significa muito ruim e 5 significa muito bom, qual a sua avaliação sobre os seguintes aspectos deste protótipo para o novo site do Observatório? Então, oferta de conteúdos, facilidade de utilização, organização das informações, barra hierarquia visual, e os outros não estão no print aqui, mas quando for mostrar o protótipo, eu mostro também, está na outra aba do navegador. A avaliação de protótipo, também a gente colocou uma caixa de sugestões, uma coisa interessante dessa caixa de sugestões, o pessoal ficou na dúvida se fazia parte da pesquisa ou se essa caixa ia ficar para sempre no site, foi uma sugestão que eles deram. A gente acabou não colocando ainda a caixa, por questão de ser um serviço de terceiros, mas ficou a dica, pode ser utilizado na próxima etapa do ciclo de vida do site. A avaliação de identidade visual está em outra aba aqui, a gente usou uma ferramenta proprietária, eles dão 14 dias grátis a Usabila, uma ferramenta que é bastante usada no mercado de arquitetura de informação. Eu mandei um e-mail para eles solicitando, falando que era um projeto de governo, um software livre, e que eu ia mencionar o nome deles hoje. E aí eles disponibilizaram para mim aberto lá, abriram lá completamente o acesso. Mas, enfim, os 14 dias que eles dão foi a janela que eu usei, basicamente. Depois de 14 dias eu nem usei mais a ferramenta. Eu acho bem interessante. Eu uso a Bila com dois L's. Vou mostrá-la aqui. Foi bem legal essa. Deixa eu ver aqui. Gostaríamos de conhecer a sua opinião. Tinha um logo do observatório ali em cima para identificar. Você marca pontos. Basicamente, o que eu queria? Eu tinha um layout feito pela designer em Photoshop. A gente passou isso para uma imagem, um PNG. E eu queria que as pessoas pudessem comentar apontando o dedo mesmo, falando, essa parte eu gostei, essa não. E é importante ressaltar que neste momento querendo avaliar apenas a parte gráfica do site e não seus conteúdos. Os conteúdos eram falsos. Então, as instruções. Clique em qualquer parte da tela para adicionar um ponto. Arraste e solte o ponto para reposicioná-lo, caso necessário. E clique no ícone amarelo para adicionar uma nota explicativa. Então, a cada ponto ele podia deixar uma notinha. Basicamente, é isso. Clique nos elementos. Quando o cara passava daquela tela ele dava um next ali, um próximo. você cai no layout e você pode marcar um ponto. E, cadê? Aqui. Deixou uma notinha aqui. Tem, bem legal, tem ferramentas livres para isso também. Mas eu não consegui usar na época. Depois a gente pode começar também o passo para vocês. Ferramentas JavaScript para anotação de imagens. Anotator, eu acho. É uma coisa assim. E, no fim, ele dá esse... O relatório dele fica mais ou menos dessa forma. como se fosse um hitmap, as notas. É bem legal. A gente conseguiu umas coisas interessantes. Uma das coisas que a gente conseguiu, por exemplo, foi o fundo. O fundo, a gente tinha colocado uns triângulos com efeito de partículas. E aí eu fiquei sabendo que o triângulo preto, no feminismo, é um símbolo super forte, ligado ao nazismo. então, a gente teve que reformular essa parte. Uma das coisas que a gente tem que mexer com o feedback recebido foi essa. Vamos voltar lá nos slides. Deixa eu ver aqui. Então, depois dessa parte de pesquisa com usuários, na verdade, a parte de pesquisa com usuários foi em vários momentos. Para apresentar aqui, eu mostrei primeiro a parte de pesquisa e agora eu vou mostrar a arquitetura de formação, mas elas foram meio paralelas. Então, a gente descreveu os objetivos do portal e do projeto, que foi o que eu mostrei antes. Fez um inventário de conteúdo do site, basicamente falando quais eram os tipos de conteúdo, qual era o acesso deles, análise de acesso, qual era a quantidade de acesso deles, aí o tempo de permanecer na página, essas coisas. No inventário de conteúdo, a gente colocava também um breve sumário do conteúdo, isso para orientar depois na parte de criação, que a gente criou bastante conteúdo novo, então, depois virou um mapa para a gente, para a gente falar, não, isso aqui a gente vai descartar, isso aqui a gente vai melhorar. O mapeamento de necessidades, que é esse aqui, basicamente. A gente, a partir das entrevistas, a gente foi meio que atomizando, isolando, frasezinhas que tentavam unir necessidades mencionadas por diferentes pessoas, então, é um trabalho de síntese, então, a gente descrevia aqui, por exemplo, a paleta de cores não oferece muita flexibilidade para novas iniciativas do observatório, isso com relação ao site anterior, bem antes de fazer o airframe, tudo. Então, a relevância baixa, por quê? Porque só tem uma evidência, então, a gente contou a relevância que foi medida a partir da recorrência que aquele ponto foi levantado nas entrevistas com os stakeholders e a partir dos questionários também aplicados com o grupo opinativo e com documentos também de demandas que eles já tinham feito anteriormente para a DTEC. A diagramação da página inicial da ênfase excessiva a notícias em detrimento da proposta de atuação do observatório, que são os eixos, os produtos e as áreas temáticas. Então, isso aí teve uma relevância alta. Apesar de ter tido uma evidência só, paradoxalmente, com o que eu tinha falado antes. Porém, essa avaliação da evidência não foi apenas objetiva, ela tem um critério subjetivo também de a gente conversar com a equipe do observatório e decidir que aquilo ali vai ter uma relevância alta, uma prioridade alta no trabalho. O mapa do site, a gente reestruturou, tentando deixar ele mais simples. Ele estava com muitas pastas no primeiro nível. Então, a gente tentou deixar o modelo mental mais fácil de aprender. E a gente partiu, então, para o desenho das interfaces. Então, começamos com sketches, eu acabei não escaneando, mas coisas que você faz na mão mesmo, Rabisco Frame, que é para você ter uma ideia rápida, você chegar em algum lugar rápido, bem rápido. e só então partir para o computador. Dessa vez, o edital pedia para fazer wireframes e protótipo. Então, dessa vez, com essas novas bibliotecas como Foundation e Bootstrap, eu resolvi fazer o wireframe já como um protótipo interativo, em vez de fazer no Xur e gerar um HTML que depois não ia servir para nada. Foi bem interessante essa experiência, eu pretendo repetir e recomendo fazer o wireframe direto com o Bootstrap ou com o Foundation, porque depois você já vai ter uma coisa bem aproveitável para fazer o tema. Foi o caso. Vou mostrar já já. Em seguida, tendo o protótipo na mão, o protótipo é interessante para demonstrar comportamento, você é um wireframe estático. Em seguida, foi montado, em seguida e em paralelo, foi sendo montado um banco de referências visuais compartilhado com a equipe técnica do Observatório, então vários sites que tinham uma linguagem que a gente achava adequada. e o primeiro propósito foi feita uma etapa de criar uma linguagem visual. Antes de mostrar qualquer layout, a gente definiu quais seriam as cores, quais seriam as tipografias, quais seriam o estilão das retrancas, dos títulos, do corpo de texto. Então, foi em seguida a diagramação dos conteúdos reais mesmo que a gente definiu e a parte de webwriting para títulos, para chamadas que estão extremamente presentes no site. Então, as disciplinas envolvidas. O grid, a gente decidiu por um grid de 12 colunas. A gente achou suficiente. Foi montado o wireframe, basicamente esse aí. Eu vou mostrar ele aqui já em termos de protótipo. É esse aqui. Então, a barra Brasil ali em cima. Então, isso aqui já foi apresentado em uma fase razoavelmente, acho que lá para março, se eu não me engano, foi em março. O pessoal gostou bastante, porque eles não esperavam que tão rapidamente pudessem ver alguma coisa no browser, eu acho. Eu acho que eles ficaram surpresos por isso. E foi aprovado quase de primeira. Isso foi muito bom também. Poucas mudanças. Tinha um slider grandão, caiu. Mas, basicamente, áreas temáticas, visualizações de dados, isso com o foundation, a biblioteca foundation. a parte de download de dados abertos, também que era um ponto que estava mencionado no edital. A parte de biblioteca, uma parte de navegação por público, tipo uma jump list, um acesso rápido por público. Uma biblioteca com filtros, e tipos de publicações, documentos, pesquisas, editais, links, visualizações. uma parte de notícias, inclusive, puxando notícias, ups, bug, inclusive, puxando notícias do Clipping, da SPM, que não tinha um RSS, mas a gente gerou um RSS com o Depper, que é uma ferramenta do Yahoo para gerar RSS a partir de páginas estáticas. E a gente colocou também uma parte de blogosfera, que tem uma pegada de parceria com instituições e blogs mesmo, feministas, ligados à proteção e aos direitos das mulheres. Uma parte de eventos, que a princípio não é uma lista de eventos fixa, mas a ideia é que em uma etapa posterior possa ser mais interativa com as pessoas enviando passeatas, sugerindo eventos que seriam depois filtrados pela SPM, pela equipe do Observatório. Mas a gente decidiu não usar nessa etapa, porque já tem novidade demais. Então, a parte de galeria de fotos, da mesma forma também interativa, inicialmente vão usar fotos da própria SPM, oficial da Ascon deles, da assessoria de comunicação deles, mas depois a ideia é abrir isso também. Então, é uma parte de acompanhamento, essa parte aqui. E uma parte aqui de participação, que tem uma enquete, é uma caixinha que cabe em enquete, mas que futuramente pode entrar também chamadas para fóruns. Boletim eletrônico, entrei em contato, que é uma caixa que tem Facebook, likebox Facebook, e eram duas chamadas, acabou caindo uma delas para um formulário de contato com o Observatório. Uma parte de bananas e um rodapézinho. Aprovado isso aqui, a gente criou uma página simples, um airframe de página simples com breadcrumb. Ah, tem notícias aqui também. A coluna esquerda, os portlets, conteúdo relacionado. A parte de biblioteca também ficou muito legal, a gente adotou um produto de navegação multifacetada do pessoal da IEA lá da Europa. Eu já fiz o airframe sabendo, olhando como é que o produto entregava a via o padrão dele. Então também já foi legal essa parte para a gente não ter que bater muito na... Eu já sabia que era possível fazer um filtro por ordem alfabética ou por data de publicação. Aqui é um exemplo de uma página de área temática, que é uma das páginas mais críticas do observatório. O observatório gira em torno de dez áreas temáticas. Violência, saúde, trabalho. Na verdade, são nomes maiores. É enfrentamento à violência contra a mulher. Aí eu sugeri que fosse, não, violência. Quando você entra na página mesmo, você tem o título completo que é utilizado nos documentos deles. Por exemplo, o relatório anual socioeconômico da mulher que vai lançar daqui a um mês, que é a primeira publicação do Brasil que compila todos esses dados em relação às mulheres. É um trabalho bem legal deles. Vai entrar aqui no site depois. Então, essa página das áreas temáticas tem o quê? Tem um tile. É feito através do Collective Cover. Vou entrar, vou falar mais na frente disso. A gente criou tiles. É o mesmo tile usado na página inicial. Um tile que aceita arrastar objetos de visualização de dados e um tile de biblioteca. A gente criou um tipo de conteúdo novo chamado publicação, que é basicamente um arquivo com capa. E a capa é extraída automaticamente com um extrator de PDF. Isso é legal. Voltando aqui para os slides. Mostrei o demo já do protótipo operativo. Definido o grid, a gente definiu a linguagem visual. A gente escolheu duas tipografias, a Arsenal e a Open Sans. Ambas livres. Definiu a paleta de cores. E desenhou a interface. Basicamente, eu dividi em seis blocos. O topo, na falta de um nome mais semântico, assim, uma linha de apresentação, uma linha de pesquisa, uma linha de acompanhamento, uma linha de participação e uma linha de rodapé. Então, olhando cada uma, o topo. O topo é fixo, você enrola a página para baixo, ele fica preso no topo da página. A barra Brasil, que foi até atualizada, já está a nova versão, mas no print screen não ficou. No screenshot. A parte de notícias. Como a gente colocou ela muito para baixo, eu acabei colocando um slider de notícias, um ticker de notícias no topo do site, só para ela não ficar tão embaixo, a parte de notícias. A parte de apresentação, a gente colocou bastante destaque para as áreas temáticas, ocupa espaço nobre do site. A parte direita superior do site é a parte mais nobre de um site, em termos de onde o seu olho bate primeiro. Como ninguém sabe, poucas pessoas sabem o que o Observatório é, uma introdução breve, mencionando a secretaria a qual ele está afiliado, e dando links já para os três eixos de atuação e as dez áreas temáticas também. E links para a estrutura do Observatório, perguntas frequentes e o Observatório de Aze, um índice remissivo. E a parte de visualização de dados, que é um carrossel, com a opção de baixar eles em formatos abertos. O bloco de pesquisa, que é a navegação por público, e a biblioteca, que é um carrossel, e também você pode fazer uma pesquisa que vai cair na interna lá, Observatório Barra Biblioteca. A parte de acompanhamento, como eu falei, a galeria de fotos, já mencionei, só estou mostrando, naquela hora estou apresentando mais a parte de gráfica. Enquete, eu também já mostrei, estou só mostrando a parte gráfica novamente. E o rodapé. Ferramentas e tecnologias. Então, destaquei algumas que a gente adotou aqui. A gente fez a adequação com o governo eletrônico, usando duas ferramentas que foram criadas em sprints promovidos pela Simples e pela comunidade BrasilGov.br, que é o BrasilGov.com.br, que você, instalando esse produto no seu site, você já fica automaticamente com a barra Brasil no topo. E o BrasilGov.com.br, que é o vocabulário controlado do governo eletrônico. Que é uma iniciativa que foi fruto da reunião que eu tive com o pessoal da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. E eles falaram que eles estão querendo implementar esse vocabulário de governo eletrônico ao longo dos sites do governo. Então, a gente não está usando ele ainda, mas ele está lá instalado. A ideia é ser um dos primeiros sites que apoiasse essa iniciativa. Inclusive, teve uma consulta pública que se encerrou na sexta-feira passada para ampliar esse vocabulário, para ter mais termos relacionados à atividade de cada órgão. Integração, avaliação de conteúdos, a gente colocou. Isso também vai ser legal uma forma de ter feedback. Então, aquele legal, essa informação foi útil? E se não foi, ele dá uma caixinha de texto para você e é uma regra de conteúdo do Plony que pode fazer disparar um e-mail para o responsável falando sobre a avaliação ou qualquer outra coisa. Você pode logar aquilo em algum lugar. É uma regra de conteúdo. Você pode automatizar o resultado daquela informação, o encaminhamento daquela informação que o usuário postou. Então, acho que isso vai ser bem interessante para o Observatório receber feedback e melhorar as partes do site. Integração com redes sociais, a gente tem o Collective Simple Social para conectar com o Facebook, para poder dar like nas páginas e ter a like box. E o Collective Twitter Action é uma regra de conteúdo do Plony que você pode configurar para toda vez que alguém postar uma notícia, ser atualmente republicada no Twitter. porque a equipe do Observatório é bem reduzida. se a gente puder automatizar para eles, é bônus. Então, capas para página inicial e áreas temáticas com Collective Cover, já falei. Visualizações interativas de dados com IEA.davis. Não fui eu que criei, mas eu gostei do nome. Biblioteca com navegação multifacetada com IEA e FaceTime e Navigation. e o desenvolvimento front-end facilitado por meio do IASO. A codificação das interfaces. A gente usou o GitHub e o Trello. O GitHub está aberto lá o nosso código. GitHub.com barra observatório gênero, tudo junto. A gente criou um produto de políticas, um de tema e um de conteúdo. Acho que hoje em dia, talvez, isso foi uma decisão mais do desenvolvedor back-end, do Gustavo Lepri. Mas, hoje em dia, eu até conversei com ele. Você não faria um produto só, não? De repente, às vezes, vale mais a pena fazer um produto só. Um pacote só, né? E o Trello, a gente usou o Trello, foi uma sugestão da SNJ para fazer a gestão das tarefas. Como biblioteca, a gente usou o Zerb Foundation, biblioteca de CSS, principalmente, de grid. Ela é responsiva. E o Modernizer para fazer o fallback de recursos que alguns browsers, Internet Explorer 8 para baixo, não implementam. Mas pouca coisa, porque o Modernizer já veio incluído no Plony. A gente aproveitou e fez uma degradação progressiva. HTML5, CSS3, JQuery, seguindo o Google Styleguides para ficar um código mais legível e mais mantível, mais fácil de manter. Validação W3C, validação de acessibilidade, validação de performance com a Slow e legibilidade do código, atingida pelo Google Styleguides, principalmente. Teve no edital também uma daquelas entregas relativa a marketing online e searching in optimization. A gente usou o Quinta Group, um produto da Quinta Group para isso. A gente fez uma análise já tinha alguns resultados de busca orgânica devido ao Google Analytics que a gente tinha instalado alguns meses antes, uns dois meses antes. A gente usou isso para fazer um dicionário de termos de busca para as páginas críticas do site, ou seja, para as áreas temáticas. A gente colocou, sei lá, três palavras, pelo menos, para configurar com a ajuda desse produto para que a área temática tivesse um keyword específico. além disso, a gente criou alguns web banners para eles disponibilizarem para blogs e badges, selos, para que blogs e instituições parceiras façam essa troca de links que aumenta também o CEO. O produto de visualização de dados, ele permite você fazer a incorporação, o embed daquela visualização de dados no seu blog, tanto de forma como um PNG, como interativa, se ele te dá um iframe, um HTML, limpo, sem estilos, ou seja, ele absorve os estilos do site que está incorporando aquele conteúdo. A gente espera também que isso seja bastante usado. A integração com redes sociais também é um fator, principalmente o Google Plus. Quanto mais o seu conteúdo for compartilhado, mais alto o seu site vai ficar nos resultados. Apesar de que o observatório por ser plone, já tinha um resultado bastante expressivo. Vocês podem até colocar hoje o observatório de gênero, até porque o principal critério para o Google é o domínio. Se o seu domínio contiver as palavras-chave da pesquisa, é bastante provável que você fique lá no topo. E a gente planejou criar, acabou não criando, um widget para redistribuição de conteúdo, que seria uma view de uma coleção que permitiria você fazer um embed. Foi uma proposta que a gente fez, mas a gente acabou caindo ao longo do decorrer do projeto. Mas a gente chegou até a desenhar isso aí. Com base até num produto da Simples, o SC... SC não lembro, você lembra? Não, o que faz, o que a Rede Brasil usava para fazer incorporação de conteúdo de coleções. SC... Não lembro agora. E a gente fez também um documento de manual de utilização e memória do projeto. Basicamente, falando de maneira bem concisa o porquê de cada solução e instruções de utilização para como atualizar aquela parte do site. E até uma sugestão de governança mínima, porque a equipe do observatório é reduzida. Mas uma sugestão mínima de quanto tempo eles poderiam, deveriam, atualizar galerias, atualizar enquetes, atualizar os itens da biblioteca, atualizar as visualizações de dados das páginas da página inicial e das capas. A gente fez essa sugestão também. Já acabou? É, acho que basicamente é isso. Obrigado por terem vindo. Eu queria abrir para perguntas. Dúvidas? Mais alguma dúvida? Teve. Teve um treinamento, sim. Foi, inclusive, foi semana passada. O Felipe Hagen recebeu esse treinamento, ficou de passar isso para as outras pessoas da equipe. Mas basicamente eu ensinei, acabei demonstrando o produto de visualização de dados, que é bem legal. Mas basicamente eu mostrei para ele como operar o cover. Ele achou bem fácil, aliás, é só isso? Que você arrasta os conteúdos para dentro das caixinhas. e eu tentei fazer também na página inicial várias coisas seriam automatizadas. Então, por exemplo, a parte de notícias é só você adicionar uma notícia que tem uma regra de conteúdo que já coloca a notícia na pasta correta e as últimas notícias são exibidas na home. Então ele não tem que se preocupar com notícia na home. É só adicionar notícia e pronto. O que ele tem que mexer na home basicamente é trocar a enquete, trocar as publicações, trocar as visualizações de dados. A home, para não ficar, apesar de ter baixa de som, a home extensa, ter aquelas quatro blocos, quatro, cinco blocos ali, a maioria das coisas ali é automatizada. A blogosfera, o clipping da SPM, são conteúdos que a gente tentou fazer, reaproveitar fluxos já existentes. e o site vai ser lançado oficialmente só no final do ano, parece assim, em termos de lançamento mesmo. Daqui, o plano deles é, acho que no final do ano, novembro, o plano deles é passar um período de experiência e ajuste de arestas, até eles se sentirem confiantes para fazer um lançamento oficial mesmo, que talvez seja até junto com o lançamento do Razian lá, que eu mencionei. Então é isso, pessoal, podem me procurar, estou por aí, todos os dias da conferência, apareçam para o sprint, os sprints são muito legais, assim, para aprender o Plone, para gerar documentação, pensar a interface do Plone, a experiência do usuário, os buracos de experiência do usuário que existem. Então é isso, obrigado.